Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o doutor Eduardo Leitão, especialista em coluna vertebral e proprietário da clínica Corpo Vivo. A clínica Corpo Vivo é uma clínica especializada em coluna e em postura. Estamos reinaugurando o nosso estúdio de pilates e exercícios posturais em novo endereço para melhor atendê-lo. Aqui nós fazemos uma avaliação física e postural direcionada para o seu quadro, para o que você procura. Você que é idoso, você que é gestante, a criança que tem um probleminha de postura, você que tem dores na sua coluna, venha para cá, venha para a clínica Corpo Vivo. Aqui nós fazemos uma avaliação minuciosa e fazemos o tratamento ou o seu treinamento direcionado caso a caso, item a item. Ou seja, se você tem dor, você vai melhorar das suas dores. Se você tem problema de postura, você vai melhorar da sua postura. Então eu convido você para fazer uma avaliação física nesse telefone que está aparecendo aqui na telinha para vocês. Ok? A clínica Corpo Vivo é a clínica da sua coluna aqui em Alphaville.